Salve galera, tá aqui fazendo mais um vídeo Dessa vez vamos estar testando novamente mais dois acessórios Que vai ser o segundo acessório da Belly E também o segundo acessório do Grom aqui no Brawl Stars Vamos começar pelo da Belly acessório polaridade inversa O próximo raio elétrico da Belly ricocheteia nas paredes Cara, esse acessório eu achei ele muito legal É um acessório bem legal, só que ele é ruim Sabe, é um acessório divertido Mas ele é horrível E vamos estar jogando aí algumas partidinhas aqui no combate Nesse mapa labirinto infernal Que vocês podem estar percebendo que eu estou gravando tudo no mesmo dia Que eu gravei o vídeo do Leon Do outro vídeo testando dois acessórios E agora esse daqui Eu não ia estar fazendo esse vídeo hoje Mas eu tinha que aproveitar esse mapa Porque ele tem muita parede E eu quero testar esse acessório em um mapa com muita parede E esse mapa aqui, por mais dele ser horrível Ele é perfeito para estar testando esse acessório da Belly Então quando começar a partida eu volto Bom, começou aqui E como eu tinha dito Esse acessório da Belly ele é horrível Mas ele é sim um acessório interessante E cara, na minha opinião Esse acessório aqui pode ser muito divertido Se eu tivesse com o primeiro acessório Isso não teria acontecido Mas ele pode ser sim Muito divertido Dá com ele Dá para você fazer jogadas Extremamente, cara Extremamente perfeitas Jogadas ali Que você consegue estar eliminando um Brawler Essas jogadas extremamente perfeitas Que você consegue estar eliminando um Brawler Assim Que está com pouca vida É o que não vale a pena Não vale a pena você usar esse acessório Pensando nessas situações Que provavelmente não vão acontecer Na maioria das suas partidas Mas ele é sim Bem divertido É um acessório que Cara, dá para se divertir bastante Jogando com ele Na minha visão A Belly fica tipo um rico Ricocheteando aí Um tiro apenas E cara, esse acessório precisa de buff Que é justamente isso Você só dá um tiro ricocheteado Ele deveria ser, por exemplo Que nem o acessório Pongos de Orgila da Shelly Ou o novo acessório da Colette Que você consegue estar usando Inúmeras vezes Inúmeras vezes não Você consegue usar ali Durante 3 segundos 3 segundos? Não lembro Acho que é 5 na verdade Tanto o da Shelly Quanto o da Colette Então você consegue Você usaria ele ali Por 5 segundos Por... É, 5 segundos mesmo É um tempo bom E você conseguiria dar 3 ou 4 tiros Ricocheteando, né Então acabaria sendo um pouco mais interessante Acabou que eu não testei ele em duas partidas Nessa partida que começar Eu vou testar ele É, quando começar eu volto Se eu não tivesse vacilado E morrido pelo Eugênio Eu conseguiria estar matando ele Por causa do acessório Mas esse acessório aqui Não vai ser preferencial Para nenhum mapa Nenhum modo Mapa talvez Mas modo Nenhum modo É, cara Ele é um acessório que Você está trocando Ali Uma defesa Que você teria Com o primeiro acessório Ou então controlar a área Ali como primeiro acessório Para ganhar um ricochete Que você não vai usar Sabe E, quer dizer Você pode até usar Mas vai ser um tiro De 1456 de dano No nível 9 Então Não vai ajudar muita coisa Não é um acessório legal E é um acessório Que sinceramente A Belly não precisava disso É, é um acessório Cara, eu vou girar Eu, por mais eu não gostar de time Eu vou girar Porque eu não quero morrer Mais uma partida Em último lugar Porque, cara Triste já Triste, triste Então eu vou estar girando Aí pra esse Edgar Pra ele não estar me matando Mas É interessante, né Você consegue com esse acessório Tá fazendo vários nadas Mas são vários nadas Divertido, né Como, por exemplo Você chega aqui nesse Edgar Ó Não, vou dar um ricochete No third, ó Se liga, se liga, se liga Se liga, se liga Tá, tem um spike ali Certo Cara, eu quero dar um ricochete Em alguém Calma Parece que ele aumenta Cara, ele aumenta O range da Belly, ó Ele aumenta muito Ah, droga Droga Eu morri aqui E quando começar a próxima Eu volto Bom, vim aqui no Robo Porque o combate Como vocês viram Não dá pra jogar de Belly Eu já testei o que eu queria Não dá pra usar Belly Em mapa fechado No combate Por causa desse acessório, né É, embora Eu já esperava isso, né É meio óbvio Que não dá Até aqui no Robo Tem Edgar, né Inf... Ah, droga Errei Só porque eu ia falar Infelizmente Cara, eu ia... Mano, esse Edgar Seria muito solado ali Se eu conseguisse acertar Esse negócio Vou dar um ricochete Ali no Brock, ó Droga Errei E, cara É difícil acertar isso Ele é mais rápido Que o tiro do Rico O tiro do Rico é um pouquinho Mais lento, ó Acertar um no Brock Não errei Mas, ó Acertei Ele é muito grande o range O range do... Desse acessório Ele é bem maior Que o do... Do Rico Acaba sendo bem maior E, cara É um acessório Gastei aqui Gastei aqui E só acertei Acho que dois No Brock Mas, cara É um acessório ruim, tá Não é um acessório bom É disparar... Meu Deus Eu errei uns cinco tiros seguidos É... Hoje não é meu dia de jogar Brawl Stars Cara Hoje... Cara, hoje eu só perdi o troféu Mas, enfim É... Não é um acessório bom É disparar um dos piores aí Dos dez novos Mas ele é divertido Ele só precisa mesmo de um buff Que é cinco segundos, sabe? Você poder usar ele por cinco segundos E aí você conseguir usar três ou quatro ataques com ele É o que salvaria esse acessório Porque atualmente ele é inútil E o Cilada, né? O primeiro acessório dela É dez mil vezes melhor Mas vamos estar testando agora O acessório do Grom O segundo acessório do Grom aqui Teste de som No próximo ataque Grom arremessa três Walk Talks Um atrás do outro Walk Talks, no caso É o ataque normal dele, né? Ele ataca três ataques normais aí De uma vez só, né? Com um tiro Então, cara Esse acessório Ele é interessante Eu só não acho que seja melhor Que o Guarita Mas quando começar a partida Eu volto Bom, começo aqui Cara, esse acessório Ele é bem interessante Esse acessório do Grom Se o Grom ainda estivesse forte no meta Assim, realmente forte Que nem ele estava no lançamento Seria muito forte Seria um dos melhores acessórios aí do jogo Mas atualmente Ele é um acessório bom, sabe? E o único problema dele É que pra você acertar Os três tiros no seu inimigo O cara precisa estar realmente Ele parado praticamente Então, é interessante Só que não vai ter muita utilidade Assim, contra um inimigo Player, no caso, né? Mas, por exemplo Eu vou tacar um negócio ali Pra quebrar essas gramas Mas, por exemplo Contra o cofre aqui do roubo Vai ser sim Um acessório bem interessante Embora roubo não seja ali Um modo pra estar jogando de Grom Mas como vocês podem estar vendo aí Três sites seguidos É bem interessante, né? Só que, por exemplo Num player, ó Vou tentar acertar ali no Colt, né? O Colt morreu no caso Mas eu vou estar tentando acertar ali na Enzy Boa, acertei só um Que foi o suficiente Mas eu acho que eu acertaria os três Se ela não tivesse morrido antes Mas, de qualquer forma Eu acho que o Guarita, né? O primeiro acessório dele Ainda é sim melhor, né? Você consegue estar Tendo visão de boa parte dos matos E eu esperei demais pra usar esse ataque E dependendo ali do mapa Você consegue tirar muito mais vantagem, né? No geral, ele é um acessório bom E vai ser muito usado em mapas Que não tem muita grama, né? Que é geralmente onde esse acessório aqui é inútil Então, esse é um acessório bom E que meio que faz cada acessório dele ser bom Em mapas diferentes, né? Não tem um acessório muito melhor que o outro Os dois são bons Mas o Guarita vai ser bem melhor em mapas com grama E esse daqui em mapas mais abertos sem grama, né? Quando começar a partida, eu volto Bom, começou aqui Essa partida, de novo, tem um Edgar, cara Infelizmente, é toda nazária Que nessas partidas de roubo Todas tá vindo um Edgar pra me counterar Mas não tem muito problema, não Na verdade, tem sim Mas acaba sendo ok se eu pegar o Super, né? O Grom consegue se defender bem Desse tipo de Brawler com o Super, né? Eu vou estar tentando acertar o pessoal Em vez do cofre O cofre é fácil acertar com o acessório Eu quero ver se ele é mais... Ah, agora ele vai pular Ele vai pular quando é o negócio Eu queria ver... Ó, errei os três aqui Tudo bem que eu iria errar mesmo se fosse um Mas esse acessório contra player Eu acho que ele vai ser muito inútil Ele provavelmente vai acertar no máximo dois, assim Na maioria dos casos Ele é mais bom pra acertar urso Acertar cofre Esse tipo de coisa que anda reto Ou então... Ou até mesmo não se move, né? Acaba sendo as únicas coisas Que você vai estar conseguindo acertar com esse acessório No geral, tudo bem que eu tô de Grom, Robo Mas no geral, as partidas com esse acessório vai ser isso, né? Você provavelmente vai perder Porque você não teve visão das gramas em alguns mapas Por isso, gente, esse mapa Que tem essa grama gigante O primeiro acessório seria bem melhor Mas esse acessório, sim, é muito bom, né? Sobre notas Que eu sempre costumo dar pros acessórios Pro Dabeli Eu dou nota... Cadê o Dabeli? Eu quero deixar ele antes de falar a nota Pro Dabeli Eu dou nota 3 pra ele Ele é bem divertidinho É bem daorinha Mas ele é inútil, sabe? Não tem nenhuma utilidade E ele precisa de buff ou rework Pro Dugron Eu dou nota 7 Pra ele... 7 não Eu acho que entre 7 e 6, vai 6,5 Porque ele é, sim, muito bom Pra mapas que o primeiro é inútil Que não tem muita grama Só que contra player Você não vai conseguir acertar isso, sabe? Você... O player ali se movimentando Vai desviar muito fácil O Grond é um Brawler Que é muito fácil de estar desviando dele, né? Os ataques dele É muito counteráveis Mas esse acessório aqui Você provavelmente só vai acertar em objetos estáticos Ou, como eu disse Ursos, torretas Esse tipo de coisa Mas o Grond não é usado pra isso, né? Ninguém usa Grond no roubo Além de mim nesse vídeo aqui Mas ninguém usa Grond no roubo E o encurralado foi removido Então, sabe? É um acessório que é meio inútil, sim Mas, ainda assim, é bonzinho, né? Mas, enfim, espero que o vídeo é isso Espero que vocês tenham gostado Valeu E falou Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!